Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero mostrar que você pode mais do que você pensa que você pode. Que Deus capacitou você com um poder, com sabedoria e com graças tais que não são encontradas em homem algum, em todo esse mundo, em todo esse universo, mas somente no cristão. E essa palavra tem o objetivo de fortalecer você para a sua contínua caminhada e jornada nesse mundo. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. E isso pode ser claramente visto em uma das declarações mais belas, mais elegantes, mais poderosas de toda a escritura e mais conhecida dos crentes. Quem não conhece Romanos 8, verso 37, que diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, quando diz que nós, eu e você, somos mais do que vencedores? No original grego, dá a ideia de super vencedores, de extremamente vencedores. Para sabermos isso, temos que saber o que Paulo estava dizendo antes de citar esse texto. E ele vai começar. Romanos 8, 31. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes? Quem ressuscitou? Qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Aí ele prossegue. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, vem a frase, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A ideia aqui é que o crente, ele pode passar todas essas coisas. A vida dele é repleta de provações, de adversidades e de circunstâncias que desafiam a sua capacidade de resistência. Mas, mesmo que elas venham, elas não podem derrotar o crente, não podem tirar dele o seu propósito, não podem desviá-lo da rota e do plano original, não tem poder de derrotá-lo. Por mais intensas, fortes e poderosas, elas não conseguirão suprimir a fé do crente, não conseguirão separar o crente do amor de Deus, não conseguirão tirar o propósito que Deus colocou no crente. Por isso, Paulo diz, por que que não conseguem? Porque os crentes são mais do que vencedores. Eles receberam a capacidade, a sabedoria, o poder de suportar todas as adversidades. O poder de ter resiliência diante de todas as adversidades. Eles são revestidos como uma força e um poder espantoso. É isso que Deus está dizendo. Eu não sei que lutas você ainda enfrentará, eu não sei que situações você viverá. Eu não sei quais dilemas, intrigas, situações tão peculiares, íntimas e tão delicadas você ainda irá enfrentar. Ou está nesse momento enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa, uma certeza eu tenho. Em todas elas, você será mais do que vencedor. Em todas elas, você receberá uma capacitação na sabedoria. Graças de Deus tais para suportar, enfrentar, derrotar cada uma delas. Ou isso não está dizendo que, com isso, eu não quero dizer a ausência de sofrimento, de dor, de tribulação. Não é isso. Mas é a capacidade da tribulação, a dor e o sofrimento, não fazerem você sucumbir. Você não sucumbirá diante delas. Você não jogará toalha diante delas. Você não se desviar, não negará Cristo diante delas. Porque o poder que está em você é maior do que o poder que vem contra você. E o texto diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por causa daquele que nos amou, no poder daquele que nos amou. É por isso que somos mais do que vencedores. Portanto, Deus não vai te privar de batalhas, nem de lutas, nem de guerras. Porém, você já entra na batalha em vantagem. Você já entra no ringue com o inimigo em vantagem. Sabendo que, independente de quantos rounds durar a luta, qual o peso do inimigo, o tamanho do inimigo, o cartel de lutas do inimigo, você será mais do que vencedor. Você não será privado de lutar, de levar golpes e contragolpes. Mas, pode ter certeza, a vitória será sua, por meio do sangue e de Jesus e do amor do nosso Deus. Vamos orar agora? Feche os olhos. Senhor Deus, no início dessa semana, eu quero orar pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa casa, dessa família, dessa circunstância que ele ou ela estão enfrentando. E pedir para a graça do Senhor tomar todo esse ambiente, esse coração. E ele encher de fé, consciente, que nessa peleja, o Senhor está com ele. O Senhor vai à frente dele como fogo consumidor. E que em todas essas situações, ele e ela são mais que vencedores, por meio daquele que os amou. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia. Não se esqueça de dar teu like. Se inscrever no canal, se você não é inscrito. E compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas. Tenha um abençoado dia. Em nome de Jesus.